Quando o vento bater no seu cabelo Espalhar sua magia pelo ar Ele vai me encontrar esperando Que o destino revele enfim Os segredos que tem pra me contar Há tanto tempo que eu te quero do meu lado Nossos caminhos não haviam se cruzado Meu coração bate mais forte na emoção de ter você pra mim Aquele grito que era preso na garganta Se transformou e a nossa vibração é tanta Cante comigo pra dizer a todo mundo que esse nosso amor É o bicho, é o bicho, vou te devorar Não pode, não eu sou É o bicho, é o bicho, vou te devorar Não pode, não eu sou Quando o vento bater no seu cabelo Espalhar sua magia pelo ar Ele vai me encontrar esperando Que o destino revele enfim Os segredos que tem pra me contar Há tanto tempo que eu te quero do meu lado Nossos caminhos não haviam se cruzado Meu coração bate mais forte na emoção de ter você pra mim Aquele grito que era preso na garganta Se transformou e a nossa vibração é tanta Cante comigo pra dizer a todo mundo que esse nosso amor É o bicho, é o bicho, vou te devorar Não pode, não eu sou É o bicho, é o bicho, vou te devorar Não pode, não eu sou Há tanto tempo que eu te quero do meu lado Nossos caminhos não haviam se cruzado Meu coração bate mais forte na emoção de ter você pra mim Aquele grito que era preso na garganta Se transformou e a nossa vibração é tanta Cante comigo pra dizer a todo mundo que esse nosso amor É o bicho, é o bicho, vou te devorar Trocórdilo eu sou É o bicho, é o bicho, vou te devorar Trocórdilo eu sou É o bicho, é o bicho, vou te devorar Trocórdilo eu sou É o bicho, é o bicho, vou te devorar Trocórdilo eu sou Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Eu só sei viver, eu só sei transar Com amor, com amor Quero ser feliz, quero ser feliz, quero namorar Quero namorar com amor Com amor, com amor Se você quiser, eu vou te ganhar Com amor, com amor Você vai sorrir, com amor Com amor, com amor Com amor, com amor Ah, a cada dia que eu te encontrar No paraíso você vai me ver Já não consigo evitar Fica comigo agora Fica comigo agora é pra valer Fica comigo agora é pra valer No paraíso Com amor, com amor Com amor, com amor Com amor, com amor Com amor, com amor Com amor Com amor, com amor Com amor, com amor Com amor Com amor, com amor Com amor Com amor, com amor 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 Não fique de fora, meu bem A vida em balanço tem tempo Calor de sobremergia Eu posso te dar muito mais Mais de mil carnavais No cheiro da minha alegria Vem no compasso que eu passo O verão com você Esquentando de tanto prazer Essa febre não acaba mais Vem no abraço, levante E as mãos para ver Essa festa sou eu, é você Agitando a cidade demais Vai, 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 não para não Agitando toda esta multidão Vai, 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 meu coração Agitando toda energia Ei, como é que é? Me dá um cheiro aqui Vita, me dá um cheiro Ei, como é que é? Me dá um cheiro aqui Pegar, me dá um cheiro Vai, 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 não para não Agitando todas na multidão Vai, 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 meu coração Agitando toda energia Vai, 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 não para não Agitando todas na multidão Vai, 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 não para não Vai, 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 meu coração Cheiro de pneu queimado Carburador furado Coração dilacerado Quero o meu negão Quero o meu negão do lado Cabelo tenteado No meu carro envenenado Eu vou, eu vou Então venha, pois eu sei que amar a pé é amor É lenha Eu vou, eu vou Então venha, pois eu sei que amar a pé é amor É lenha Eu vou pra lá dançar Seja noite ou seja dia E se eu beber algum amor Me guiar Eu vou pra lá dançar Seja noite ou seja dia E se eu beber algum amor Me guiar É andar de carro Velho amor Que venha, pois eu sei que amar a pé é amor É lenha É andar de carro Velho amor Que venha, pois eu sei que amar a pé é amor É lenha Uh! Cheiro de pneu queimado Carburado ou furado Coração dilacerado Quero o meu negão do lado Cabelo tenteado No meu carro envenenado Eu vou, eu vou Então venha, pois eu sei que amar a pé é amor É lenha Eu vou, eu vou Então venha, pois eu sei que amar a pé é amor É lenha Eu vou pra lá dançar Seja noite ou seja dia E se eu beber algum amor Me guiar Eu vou pra lá dançar Seja noite ou seja dia E se eu beber algum amor Me guiar É andar de carro Velho amor Que venha, pois eu sei que amar a pé é amor É lenha É andar de carro Velho amor Que venha, pois eu sei que amar a pé é amor É lenha Que venha É lenha Que venha Eu sei que amar a pé é amor Que venha, pois eu sei que amar a pé é amor É lenha Quer andar de carro perto do amor Que venha, pois eu sei que amar a fé é amor Eu queria gritar para a cidade inteira ouvir Em cima de um trio e fui no carnaval Fazer uma ligação entre todos os falantes Falar pro coração que agora está distante Eu queria gritar para a cidade inteira ouvir Em cima de um trio e fui no carnaval Fazer uma ligação entre todos os falantes Sou fixo, sou ambulante No microfone importado, cantar pro meu amor Maria Joaquina de Amaral Pereira Góes Você contra e boy, para o meu viver Maria Joaquina de Amaral Pereira Góes Você contra e boy, para o meu viver Oh baby, baby eu te amo, baby eu te quero Estarei sempre com você Baby eu te amo, baby eu te quero Você mora no meu coração Maria Joaquina de Amaral Pereira Góes Você contra e boy, para o meu viver Maria Joaquina de Amaral Pereira Góes Você contra e boy, para o meu viver Eu queria gritar para a cidade inteira ouvir Em cima de um trio em pleno carnaval Fazer uma ligação entre todos os falantes Falar pro coração que agora está distante Eu queria gritar para a cidade inteira ouvir Em cima de um trio em pleno carnaval Fazer uma ligação entre todos os falantes Sou fixo, sou ambulante No microfone importado, cantar pro meu amor Maria Joaquina de Amaral Pereira Góes Você contra e boy, para o meu viver Maria Joaquina de Amaral Pereira Góes Você contra e boy, para o meu viver Oh baby, baby eu te amo, baby eu te quero Estarei sempre com você Baby eu te amo, baby eu te quero Você mora no meu coração Maria Joaquina de Amaral Pereira Góes Você contra e boy, para o meu viver Maria Joaquina de Amaral Pereira Góes Você contra e boy, para o meu viver Música Menina linda do Cateretê Nosso Brasil tem um alto astral Cante comigo esse meu sambaê Vou pra Bahia, vou levar você No sol na Bahia, a gente dele rola Sambaê, sambaê Anda com fé, só na terra do axé Sambaê, sambaê Vai Oxalá, tá protegendo você, mãe Sambaê, sambaê Chiclete com banana fazendo você mexer Sambaê, sambaê Menina linda do Cateretê Nosso Brasil tem um alto astral Cante comigo esse meu sambaê Vou pra Campina Grande, eu vou levar você Lá no espaço a gente deita e rola Sambaê, sambaê Vitória da conquista numa cincas, vou te ver Sambaê, sambaê São Paulo é samba no berço da madrugada Sambaê, sambaê Rio de Janeiro dos encantos do prazer Sambaê, sambaê Menina linda do Cateretê Menina linda do Cateretê Nosso Brasil tem um alto astral Cante comigo esse meu sambaê Vou pra Recife, eu vou levar você Lá em Recife a gente deita e rola Sambaê, sambaê Lá tem capiba no frevo da frevioca Sambaê, sambaê Ao seu valença canta pra você, mãe Sambaê, sambaê Linda, ó linda, no batata vou te ver Sambaê, sambaê Menina linda do Cateretê Nosso Brasil tem um alto astral Cante comigo esse meu sambaê Eu vou pra Fortaleza, vou levar você Luzira igual a gente deita e rola Sambaê, sambaê Galera de igreos vai botar pra derreter Sambaê, sambaê Lá em Natal teu desejo me alucina Sambaê, sambaê Lá em Brasília tô de olho em você Sambaê, sambaê Menina linda do Cateretê Nosso Brasil tem um alto astral Cante comigo esse meu sambaê Eu vou pra Minas, vou levar você Menina linda do Cateretê Nosso Brasil tem um alto astral Cante comigo esse meu sambaê De bem com a vida eu quero te ver Mar F1 Mar F1 Mar F1 Jovem Pan Mar F1 Mar F1 Mar F1 Mar F1 Só tem trabalho e dinheiro não vem O rebolado é na fila do trem Tá tudo errado, mas mesmo assim eu vou, eu vou Fico acordado querendo te ver Meu pensamento é casar com você Mas o salário só dá pra viver no céu de anjinho Se a liberdade é tão bonita quero passear no weekend Tiro essa roupa prisioneira e vou pra vida vadiar Oba, vou passear, oba, vou passear Seguirei, oba, vou passear Cantarei, oba, vou passear Anda por aí Oba, vou passear Viajei, oba, vou passear E daí, oba, vou passear Anda por aí Só tem trabalho e dinheiro não vem O rebolado é na fila do trem Tá tudo errado, mas mesmo assim eu vou, eu vou Fico acordado querendo te ver Meu pensamento é casar com você Mas o salário só dá pra viver no céu de anjinho Se a liberdade é tão bonita quero passear no weekend Tiro essa roupa prisioneira e vou pra vida vadiar Oba, vou passear Oba, vou passear Seguirei, oba, vou passear Cantarei, oba, vou passear Não tá por aí Oba, vou passear Viajei, oba, vou passear E daí, oba, vou passear Não tá por aí Oba, vou passear Seguirei, oba, vou passear Cantarei, oba, vou passear Não tá por aí Oba, vou passear Viajei, oba, vou passear E daí, oba, vou passear Não tá por aí Se joga, galera É só pular Bocas no dia de cima e veja, amigo O araqueto, o araqueto Quando toca Deixa todo mundo pulando que nem pipoca O araqueto, o araqueto Quando toca Deixa todo mundo pulando que nem pipoca O fogo é fogo O fogo é fogo Esquenta 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 Que nem pipoca Eu vejo o fogo cantar Eu vejo o fogo dançar Na melodia da canção Eu vejo o fogo cantar Eu vejo o fogo cantar Eu vejo o fogo dançar Na melodia da canção Vamos dançar no compasso Que eu vou seguir no teu passo Abra o teu coração Vamos dançar no compasso Que eu vou seguir no teu passo A galera sai do chão comigo E o fogo é fogo Esquenta Esquenta Nosso amor O fogo é fogo Esquenta Esquenta Que o ara chegou Vai, vai, vai O araqueto O araqueto O araqueto Quando toca Deixa todo mundo Pulando que nem pipoca O araqueto O araqueto Quando toca Deixa todo mundo Pulando que nem pipoca O fogo é fogo Esquenta 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 Que o ara chegou Vai, vai O araqueto O araqueto Quando toca Deixa todo mundo Pulando que nem pipoca O araqueto O araqueto Quando toca Deixa todo mundo Pulando que nem pipoca Eu vejo o fogo cantar Eu vejo o fogo dançar Na melodia da canção Eu vejo o fogo cantar Eu vejo o fogo dançar Na melodia da canção Vamos dançar no copas Eu vou seguir no teu passo Abra o teu coração Vamos dançar no copas Eu vou seguir no teu passo Explode coração O fogo é fogo O fogo é fogo Esquenta 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 Nosso amor O fogo é fogo Esquenta Esquenta Que o ara chegou Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pipoca Lá onde está tu Estatuar O nosso amor Se completa Dor e prazer Teu de sobra Paeta A luz pela praça Se espalha E a sombra Da mão Se projeta Da receber É tua obra Paeta Lá onde está Tu Estatuar E o monumento Está vivo Todo momento É motivo De festa Lá só o amor Lhe prometo Toda noite Todo dia Meu preto Meu amuleto Meu preto Minha Bahia Paz Tô querendo Paz Tô querendo É mais Esquecer a mágoa Que calor Que paz Que calor Que paz Tô querendo Água Paz Tô querendo Paz Tô querendo É mais Esquecer a mágoa Que calor Que paz Que calor Que paz Tô querendo Água 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 Pra matar A sede Dessa multidão Água 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 Pra alvar A alma E o coração Lá onde está Tu Estatuar E o monumento Está vivo Todo momento É motivo De peça Lá só o amor Lhe prometo Toda noite Todo dia Meu preto Meu amuleto Meu quento Minha Bahia Paz Tô querendo Paz Tô querendo É mais Esquecer a mágoa Que calor Que paz Que calor Que paz Tô querendo Água Paz Tô querendo Paz Tô querendo É mais Esquecer a mágoa Que calor Que paz Que calor Que paz Tô querendo Água 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 Pra matar A sede Dessa multidão Água 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 Pra roubar A alma E o coração Água 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 Pra matar A sede Dessa multidão Água 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 Pra roubar A alma E o coração Se renda Ao amor Se entregue Não se omita Não negue Que vai ver Quanto é bom Aprenda A lição Seja breve Pra você Ficar leve E entrar Nesse tom Meu coração Puxará mais Forte Do seu sorriso Irá traduzir A felicidade Que ainda Mora em mim Deixa ficar A sua luz Não se obusque A multidão O canto é nosso E o amor Não faz mal Brinda Deixa Baila Faz valer Quem acredita Pode ver Que a vida Não é Fantasia Brinda Deixa Baila Faz valer Quem acredita Pode ver Que a vida Não é Fantasia Não perca Tempo Tá na hora Entre nesse Clima Agora Não perca Tempo Tá na hora Entre nesse Clima Agora Se renda Ao amor Se entregue Não se omita Não negue Que vai ver Quanto é bom Vou aprender A lição Seja breve Pra você Ficar leve E entrar Nesse Tom Meu coração Custará Mais forte Com seus Sorrisos Irá traduzir A felicidade Que ainda Mora em mim Deixa Ficar A sua luz Não se Ofusque A multidão O canto É nosso E o amor Não faz Mal Não Brinca Beija Baila Faz valer Quem acredita Pode ver Que a vida Não é Fantasia Brinca Beija Baila Faz valer Quem acredita Pode ver Que a vida Não é Fantasia Não 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 Brinca Beija Baila Faz valer Quem acredita Pode ver Que a vida Não é Fantasia Brinda, beija, vai lá, vai valer Quem acredita pode ver Que a vida não é fantasia Não perca tempo, tá na hora E entre nesse clima agora Brinda, beija, vai lá, vai valer Quem acredita pode ver Que a vida não é fantasia Me sinto tão sozinho Porque não vem me ver Preciso de carinho Preciso de você Me sinto tão sozinho Eu te pedindo pra voltar pra mim Ficar do meu lado De rosto colado O corpo molhado Numa noite assim Eu te juro Eu te daria um mundo Pra te ter aqui O meu coração Viver na solidão E eu te pedindo Pra voltar pra mim Ficar do meu lado De rosto colado De rosto colado O corpo molhado Numa noite assim Eu te juro Eu te daria um mundo Pra te ter aqui Me sinto tão sozinho Me sinto tão sozinho Por que não vem me ver Porque não vem me ver Preciso de carinho Preciso de você Me liga Me liga Se liga em mim Me diga Se tem mesmo que ser assim O meu coração Viver na solidão E eu te pedindo Pra voltar pra mim Ficar do meu lado De rosto colado O corpo molhado Numa noite assim Eu te juro Eu te daria um mundo Pra te ter aqui O meu coração Viver na solidão E eu te pedindo Pra voltar pra mim Ficar do meu lado De rosto colado O corpo molhado Numa noite assim Eu te juro Eu te daria um mundo Pra te ter aqui Me liga Se liga em mim Me diga Se tem mesmo que ser assim O meu coração Viver na solidão E eu te pedindo Pra voltar pra mim Ficar do meu lado De rosto colado O corpo molhado Numa noite assim Eu te juro Eu te daria um mundo Pra te ter aqui O meu coração Viver na solidão E eu te pedindo Pra voltar pra mim Ficar do meu lado De rosto colado O corpo molhado Numa noite assim Eu te juro Eu te daria um mundo Pra te ter aqui Por trás dessa alegria Tem segredo guardado Com brilho de paixão Em cada esquina Em cada gosto Em cada rosto Solto na multidão Em cada esquina Em cada gosto Em cada rosto Solto na multidão Você vem de lá Com chiclete na boca E diz Eu canto todas Você vem de lá Requebrando doida E eu Eu tomo todas Só pra te encarar Nesse sol de verão Eu sou camaleão E você é o meu amor Chiclete com banana É rock and roll Em Salvador Eu sou camaleão E você é o meu amor Chiclete com banana É rock and roll Em Salvador Olhando teu sorriso Vejo tesouro sagrado Que é pura sedução Só pelas ruas Só em teus braços Só teu abraço Faz bem pro meu coração Só pelas ruas Só em teus braços Só teu abraço Faz bem pro meu coração Você vem de lá Com chiclete na boca E diz Eu canto todas Você vem de lá Requebrando doida E eu Eu tomo todas Só pra te encarar Nesse sol de verão Eu sou camaleão E você é o meu amor Chiclete com banana É rock and roll É rock and roll Em Salvador Vai Oh, oh, oh Eu sou camaleão E você é o meu amor Oh, oh, oh Chiclete com banana É rock and roll Por trás dessa alegria Tem segredo guardado Com brilho de paixão Em cada esquina Em cada gosto Em cada rosto Solto na multidão Em cada esquina Em cada gosto Em cada rosto Solto na multidão Você vem de lá Com chiclete na boca E diz Eu canto todas Você vem de lá Requebrando doida E eu Eu canto todas Só pra te encarar Nesse sol de verão Oh, oh, oh Eu sou camaleão E você é o meu amor Oh, oh, oh Chiclete com banana É rock and roll Em Salvador Vai Oh, oh, oh Eu sou camaleão E você é o meu amor Oh, oh, oh Chiclete com banana É rock and roll Em Salvador Vai Oh, oh, oh Eu sou camaleão E você é o meu amor Oh, oh, oh Chiclete com banana É rock'n'roll em Salvador Oh, oh, oh Eu sou camaleão e você é o meu Tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol O destino te mandou de volta Para o meu cais Tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol O destino te mandou de volta Para o meu cais No coração ficou Lembrança de nós dois Como furida aberta Como tatuagem Oh, Mila Mil e uma noites de amor com você Na praia num barco Num farol apagado Num moinho abandonado Em mar grande alto astral Lá em Hollywood Pra de tudo rolar Vendo estrelas caindo Vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol Tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol O destino te mandou de volta Para o meu cais Tudo começou Tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol O destino te mandou de volta Para o meu cais Vem No coração ficou Lembrança de nós dois Como furida aberta Como tatuagem Oh, Mila Mil e uma noites de amor com você Na praia, num barco Num farol apagado Num moinho abandonado Em mar grande alto astral Lá em Hollywood Pra de tudo rolar Vendo estrelas caindo Vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol Vem Oh, Mila Mil e uma noites de amor com você Na praia, num barco Num farol apagado Num moinho abandonado Em mar grande alto astral Lá em Hollywood Pra de tudo rolar Vendo estrelas caindo Vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol Vendo estrelas caindo E você Abra os olhos e encara a cidade Inverta a verdade dessa vida Abra os olhos de sua metade Pra outra metade sem saída Abra os olhos e assuma os enganos De quinhentos anos, cara falida Abra os olhos e a fome te assalta Que a gente se mata pelos canos Nós somos bandidos da América América, América Roubamos cem anos de solidão Solidão, solidão Explodimos o sonho da África O inconsciente da África Dizendo não ao não Salve a dor, salva a dor Salve a dor da América Salve a dor, salva a dor Salve a dor da América Abra os olhos e encara a cidade Inverta a verdade dessa vida Abra os olhos de sua metade Pra outra metade sem saída Abra os olhos e assuma os enganos De quinhentos anos, cara falida Abra os olhos e a fome te assalta E a gente se mata pelos canos E a gente se mata pelos canos Nós somos bandidos da América América, América Roubamos cem anos de solidão Solidão, solidão Explodimos o sonho da África O inconsciente da África Dizendo não ao não Salve a dor, salva a dor Salve a dor da América Salve a dor, salva a dor Salve a dor da América Nós somos bandidos da América América, América Roubamos cem anos de solidão Solidão, solidão Explodimos o sonho da África O inconsciente da África Dizendo não ao não Salve a dor, salva a dor Salve a dor da América Salve a dor, salva a dor Salve a dor da América Salve a dor, salve a dor Salve a dor Salve a dor, salve a dor Eu tento passar alguma coisa que possa me controlar Eu sinto o calor no peito, desejo de te encontrar Tem coisas que acontecem, não dá pra acreditar O encontro do sol e a lua, o rio que deságua no mar Amor, nunca vou te esquecer Nós dois, uma grande emoção Eu vou delirar de prazer Você mande meu coração Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nos seus dedos seduz, meu olhar ilumina Uma luz que repete o lugar maravilha Nos seus dedos seduz, meu olhar ilumina Uma luz que repete o lugar maravilha Oh, 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 oh Meu bem, faça alguma coisa que possa me controlar Eu sinto o calor no peito, desejo de te encontrar Tem coisas que acontecem, não dá pra acreditar O encontro do sol e a lua, o rio que deságua no mar Amor, nunca vou te esquecer Amor, nunca vou te esquecer Nós dois, uma grande emoção Eu vou delirar de prazer Você manda meu coração Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amor, nunca vou te esquecer Nós dois, uma grande emoção Eu vou delirar de prazer Você manda meu coração O seu jeito seduz, meu olhar ilumina Uma luz que repete o lugar maravilha O seu jeito seduz, meu olhar ilumina Uma luz que repete o lugar maravilha Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu vou levando a minha vida Que destino me tratou Eu sou feliz porque de tudo que eu faço é com amor Se faz sol eu vou à praia me banhar, me louviar No escurinho do cinema eu só quero é namorar Eu vou levando a minha vida, esse vestido me tratou Eu sou feliz porque de tudo que eu faço é com amor Se faz sol eu vou à praia me banhar, me louviar No escurinho do cinema eu só quero é namorar Satisfaço meu ego e sinto que meu coração Tá batendo acelerado, aumentando a pulsação A maior escola do mundo me ensinou o que eu quero ser Eu já sei da minha vida o que é que eu vou fazer Eu só vou fazer o bem sem olhar a quem Eu só vou fazer com amor, seja lá o que for Eu só vou fazer o bem sem olhar a quem Eu só vou fazer com amor, seja lá o que for Eu vou levando a minha vida, esse vestido me tratou Eu sou feliz porque de tudo que eu faço é com amor Se faz sol eu vou à praia me banhar, me louviar No escurinho do cinema eu só quero é namorar Satisfaço meu ego e sinto que meu coração Tá batendo acelerado, aumentando a pulsação A maior escola do mundo me ensinou o que eu quero ser Eu já sei da minha vida o que é que eu vou fazer Eu só vou fazer o bem sem olhar a quem Eu só vou fazer o bem sem olhar a quem Eu só vou fazer o bem sem olhar a quem Eu só vou fazer o bem sem olhar a quem Eu só vou fazer o bem sem olhar a quem Eu só vou fazer o bem sem olhar a quem Eu só vou fazer o bem sem olhar a quem Eu só vou fazer o bem sem olhar a quem Eu só vou fazer o bem sem olhar a quem Eu só vou fazer o bem sem olhar Eu só vou fazer o bem sem olhar Eu só vou fazer o bem sem olhar O que é isso?